Chama pra mim o Fantônio falar dos crimes contra a vida, né? A polícia investiga o assassinato de um homem de 29 anos em Águas Formosas. Esse foi o terceiro homicídio registrado na cidade. O repórter Fantônio Peço tem informações desse caso pra gente. Fantônio, Fantônio, o que é que tá acontecendo na nossa querida Águas Formosas? De como é, diz esse crime aconteceu no distrito de Água Quente, na zona rural de Águas Formosas. A vítima, o Iranilson Moreira Duarte, de 29 anos, ele foi assassinado por uma pessoa. Supostamente, o suspeito tem 22 anos, se for confirmada realmente o suspeito, ele tem 22 anos. E isso porque a polícia militar foi acionada ao distrito de Água Quente. Quando chegou ao local, a vítima já havia sido removida ao hospital de Águas Formosas, onde já chegou sem vida. Os policiais, então, fizeram os levantamentos, receberam informações a respeito do suspeito, foram atrás dele. E aí, no momento em que se fazia abordagem, o cidadão, esse suspeito, estaria com o revólver calibre 38, com seis cartuchos. E ele dispensou, jogou fora o celular, o revólver, perdão, pra tentar se livrar do flagrante. Mas os militares recolheram esse revólver calibre 38 e deram voz de prisão ao cidadão. O detalhe do Nicomedes é que a polícia não informou a motivação do crime, ou as possíveis motivações do crime. O suspeito, de 22 anos, estava com o revólver calibre 38. Porém, no local, a polícia percebeu pelo menos 16 cartuchos 9mm. Então, uma arma diferente. Nós vamos continuar acompanhando o Nicomedes, o trabalho da polícia, pra saber quem se confirmou a prisão desse suspeito, de 22 anos, ou se é outra pessoa. Mas, principalmente, a motivação desse crime na comunidade de Água Quente, Nicomedes, na zona rural de Águas Formosas. É, misericórdia, né? Sem nenhum trocadilho com o nome da localidade, né? Mas a pessoa nova, de 29 anos, né? É, paz para Águas Formosas, Fantônio. Pelo amor de Deus.